Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Quem é fã de Star Wars provavelmente já tá ciente do futuro lançamento do novo jogo da franquia Star Wars, Star Wars Jedi Fallen Order. Ele foi anunciado algumas semanas atrás e durante a última E3 a gente finalmente teve uma gameplay desse novo jogo que vai retratar a história de um padawan caminhando para se transformar em um Jedi de fato. Em um mundo em que os Jedi foram assassinados devido a Order 66. E agora a gente tá naquela momento de hype e expectativa para ver se realmente o jogo vai vingar. Mas apesar de toda essa hype e essa expectativa, a gente já tá começando a ter algumas notícias que estão nos decepcionando um tanto quanto devido às mudanças no jogo. Porque afinal a Disney tá prometendo estragar aos poucos o novo Jedi Fallen Order querendo meter a mãozinha e falando coisas que não deveria estar fazendo. Galera, quem falou que vocês vão lá na Central e agora eu e o White vão nos explicar porque a Disney tá estragando o novo Jedi Fallen Order. Galera, basicamente pensem nessa notícia como uma notícia de downgrade. Pensa você, quer jogar um jogo de Star Wars, só que coisas que você vê na série, vê nos filmes, não vão estar no jogo. É basicamente isso. A Disney está cortando conteúdos do jogo, censurando partes que ela acha que não seriam bem vistas assim pelo público, né, basicamente. É uma situação bizarra especialmente pela franquia de filmes da Star Wars tem tudo a ver com o que tá sendo cortado. Então vamos explicar o que tá acontecendo. Olha só, de acordo com a Respawn Entertainment, que são os desenvolvedores responsáveis pelo novo Star Wars Jedi Fallen Order, a Disney e a LucasArts teriam pedido para os desenvolvedores não colocar o que? Desmembramentos humanos no game. Mano, se você tá ligado na franquia Star Wars, você já tá ligado que isso é uma puta ironia. Mas se você não tá ciente, eu vou explicar pra você o que acontece. Basicamente, nos diversos filmes da saga Star Wars, a gente tem diversas situações em que os nossos protagonistas são desmembrados. E isso são momentos icônicos, extremamente importantes, cara. Quem não se lembra no Empire Strikes Back, quando a gente tem a grande cena, né, que todo mundo sabe, mesmo que você não tenha assistido Star Wars, você já conhece a cena, que é o Darth Vader falando, Luke, eu sou o seu pai. Aquilo aconteceu porque eles estavam numa luta de sabre-jedais, e aí o Darth Vader ganhou a luta como? Cortando a mão fora do Luke, cara. Ele corta a mão fora do Luke, e aí ele revela essa verdade num diálogo bem tenso, bem pesado. Isso aconteceu há quantos anos atrás, sabe? Isso foi nos três primeiros filmes originais, e a gente também viu isso acontecendo nas prequels, quando a gente tava conhecendo a história do Darth Vader, quando ele ainda era Anakin Skywalker, e a gente vê no final o Anakin virando purê, tá ligado? Na cena lá da lava, em que de fato ele quase morre, ele perde seus membros, ele fica todo queimado naquela lava, e aí ele é resgatado pelo Palpatine, e se transforma no Darth Vader que a gente conhece, com aquela armadura foda, respirando por meio de aparelhos. Por quê? Porque ele foi salvo, mas ele perdeu diversos membros. Rolou um desmembramento pesado. Então, a franquia Star Wars tem um monte de desmembramento em todos os seus filmes. E aí agora, a Disney e a LucasArts, que a LucasArts são os responsáveis pelos filmes do Star Wars, vão lá e pedem pra, tipo, não coloca desmembramento no jogo? Tipo, mano, qual que é o sentido disso, White? Eu não consigo entender porque é muita hipocrisia, velho. Não é nem questão de vamos proteger as crianças de verem coisas pesadas. Mas porra, no seu filme você fez isso, velho. No seu filme você faz isso direto. Sim, a gente até tava comentando aqui, galera, que isso é tão hipócrita que a gente até chegou a pensar na possibilidade disso, de proteger crianças, de não deixar qualquer um querer jogar isso e ver esse tipo de coisa. Mas a classificação indicativa dos filmes beira ali aos 13 anos de idade, velho. Então, se você tem desmembramento nos seus filmes com 13 anos de idade, qual o problema de colocar isso no jogo? Vamos lá. Primeiro, que no game você pode colocar uma feature onde você separa a parte do jogo violenta ou não. Então, por exemplo, tem jogos que tem muitas mortes, vísceras e sangue, só que você tem a opção de tirar o sangue do jogo. Ou seja, é como se você estivesse batendo num boneco, né? Podia ser a mesma coisa que você faz o desmembramento, só que sem sangue, sem essas coisas. Pronto, resolvido. E outra, você tá usando um sabre de luz, velho. O negócio torra tudo, ferra tudo, quebra tudo, corta tudo. E aí, não vai ter isso no jogo? A gente vai bater num pedaço de ferro ali dos inimigos e eles vão cair. Aí, beleza, fechou. É isso. Eu acho meio esquisito, particularmente. Eu acho que tira um pouco da proposta do jogo de ser um jogo de Star Wars. Então vai ser um jogo do que isso aqui? Não vai ter isso por quê? Por que vocês estão fazendo isso? Os caras são o quê? São mestres em filmes, em marcas, não em jogos. Qual foi o último videogame, assim, da Disney que você ouviu falar recente que é foda? A gente não vê isso, cara. Eles fecharam um monte de estúdios deles. O Kingdom Hearts é um jogo muito foda. Só que a gente tem mundos da Disney feitos pela Square Enix. Então não tem nada a ver. Não é um estúdio da Disney que fez o jogo. Mas sim, quando tem coisas da Disney nos jogos, isso é muito legal. Só que se você começa a meter o dedinho, é foda. E vale ressaltar que a Disney também meteu o dedinho, não em questão de downgrade lá no Kingdom Hearts, mas em questão de copyright. Não sei se você sabe, mas nenhum streamer, nenhum youtuber fez a série de Kingdom Hearts, ou poucos fizeram porque quiseram se arriscar. Mas quem não quis se arriscar, a Disney bloqueou todas as cutscenes do jogo lá, não tu acredita? Quem usasse cutscene do jogo nos seus vídeos, em qualquer lugar, tomava strike. Então a galera decidiu não fazer série. E quem fez, correu o risco. Entendeu? A única coisa que era permitido era mostrar gameplay. Então a Disney já vem há muito tempo botando o dedinho dela. Ela bota o dedo em qualquer lugar, né? O que é dela, ela quer botar o dedinho e fazer do jeito que ela quiser. Se não for do jeito dela, ela não faz. Pior que o foda é que ela mete o dedinho pro lado negativo, velho, pra estragar o jogo. É, e piora, né? Se fosse pra melhorar ainda. Exato. Os caras fazem um trabalho tão fora com diversos filmes, com marcas, com franquias. Eles vão lá e começam a estragar jogo, mano. Eu nem entendo essa questão aí do Kingdom Hearts também, velho. Sabe? E aí você pode vir e falar... É uma propaganda gratuita, velho. Propaganda gratuita. Pelo amor de Deus. A gente produzindo o conteúdo do seu jogo, acordem, por favor, usem o cérebro. Quando um streamer, um youtuber, faz qualquer merda na internet falando do seu produto, é marketing gratuito. Você não tem que reclamar, mano. Fale bem, fale mal, tá falando de você. E você não tá pagando por isso. Então eu não entendo a lógica dessas marcas ao fazer uma coisa dessas. Sabe? E, cara, aí você pode vir e falar... Ah, você falou do politicamente correto de hoje em dia, né? Ah, tá. Mas o Star Wars lá cortou o braço do Luke... Ah, em 1900 e bolinha. Tá. A gente pega aí, ano passado, Star Wars The Last Jedi. Também, cara. Idade, 13 anos. Ou seja, eles ainda têm a mesma política, sabe? Os mesmos ratings de idade de 300 anos atrás. Só que agora, sabe? Não pode no jogo. Parece que jogo e filme é separado, né? É. Tipo, filme eu posso ter matança, o cara metralhando 50, Rambo, mas no jogo não. Não. No jogo não. O jogo é violento. O jogo está influenciando a mente das crianças. Pô, mano. Que hipocrisia é essa? Sendo que o que você falou, cara, você tira a imersão do jogo. Porra, eu vejo... E vale lembrar, cara, você estava comentando sobre a questão de copyright das empresas, de publicação de graça. Antigamente, muitas empresas faziam isso, cara. Não deixavam de postar gameplay no YouTube. Só que eles começaram a perceber que postar isso ajudava eles, né? Eu acho que é só a Disney... Até a Nintendo, velho. A Nintendo dava flag em tudo, cara. Hoje em dia ela já está mais de boa com essa questão de gameplay. Perdendo dinheiro, mano. É marketing gratuito. Tu acorda, velho. Sabe? Essa decisão vai acabar com um monte de imersão no jogo. Porque o que acontece? Eu vejo o Jedi, eu vejo o Sith lá utilizando esse sabre de luz fodões na tela do cinema. Eu penso, caraca, mano. Eu quero ser um Jedi. Eu quero ter um sabre de luz. E você vê lá no filme o poder do sabre de luz. Ele corta tudo ao meio. Ele é uma arma precisa, perigosa. E aí quando você vê isso no jogo, você usa o sabre de luz. Ele é o quê? Ele vira tipo um bastão. Você bate lá e faz nada. Por quê? Porque você não cortou nada. Entende? Não, e a gente até estava achando estranho durante a gameplay da EA Play, galera, que não estava cortando as coisas. Exato. A gente até comentou, tipo, Lion, peraí, o sabre de luz não está fazendo nada nos inimigos? O que está acontecendo, velho? Parece que não faz nada, velho. Era para ele... A gente já viu em jogos anteriores, no Battlefront, a gente via também Force Unleashed, o sabre de luz cortando objetos ao meio, cortando inimigos ao meio. E aí nesse jogo a gente não vai ter isso, cara. É muito broxante, velho. É muito broxante. E olha só, é tão hipócrita que, olha só, um artista da série animada deles também, do The Clone Wars, se juntou a esse apelo e devido a essa exigência, tenta o quanto pé não vai ser mais cortado. Só que robôs e criaturas selvagens, tipo a aranha que a gente viu na gameplay da E3, vão ser cortados em pedaços. Ou seja, a gente pode cortar robô, pode cortar bicho, mas ser humano não pode. Ser humano não. Aí é cruzar a linha. Porra, mano. Qual que é a diferença, velho? Na moral, qual que é a diferença se você tá cortando uma aranha em vários pedaços, fazendo um sashimi ali do peixe, e você cortar um ser humano, mano? Eu não consigo entender, tá ligado? Eu não consigo entender esses padrões, cara. É um jogo. É um jogo. É justamente pra você poder fugir da realidade, pra você poder fazer coisas diferentes e fodas. E aí você não pode agora, por causa dessa decisão surpresa, não sei porquê, da Disney de fazer isso. É decepcionante, é broxante, e eu não sei porquê que eles fazem uma coisa dessa, sendo que os seus filmes têm arcos e momentos icônicos que são baseados justamente nisso. Entende? Então assim, você pode vir aí e falar, I, Lion, I, White, vocês estão reclamando de uma feature bobinha, é só desmembramentozinha, é só uma coisinha. Só que... Ah, mas essa é a primeira, né? É isso, cara. Começa com querer meter o dedinho em desmembramento. Depois é o quê? É palavrão, depois é violência e sangue. Quando você vê, você tá jogando o quê? O game da grande família, porra. Star Wars Bob Construtor, mano. Star Wars Discover Kids. Porra, mano. Eu não tô jogando... Eu não tô vendo Star Wars pra ver coisinha assim de zorra total, pra ver coisinha em família. Eu quero ver uma coisa foda. Eu quero dar porrada com o sabre de luz, mano. Porrada com o sabre de luz, mano. Não tem essa. Então eu não consigo entender, entendeu? O posicionamento da Disney nisso. E é o que eu falei. Não é só uma questão da gente tá reclamando de uma feature que devia tá lá e que isso é hipocrisia. É uma questão de... Começa com isso. Começa só com o desmembramento. Começa só com uma gameplay cortada do Kingdom Hearts. Quando você vê, eles tão querendo meter a mão em tudo e querendo mudar a indústria dos games, sendo que eles não entendem de games realmente que nem os desenvolvedores da Respawn, que eles sim deveriam ter total liberdade e mão pra poder fazer o que quiser, né, cara? Provavelmente essa decisão já foi tomada e não vai voltar atrás, mas eu espero que essa seja a última, tá ligado? E que os próximos jogos venham normais. Justamente, eu espero que eles realmente deixem os desenvolvedores fazerem os jogos e deixem a gente aproveitar o jogo, mano. A gente só quer ter um bom jogo. Se vocês ficarem se metendo e fazendo essas cagadas, não dá pra gente aproveitar o jogo. Então, por favor, cada um no seu quadrado e vamos deixar os desenvolvedores fazerem o seu trabalho, beleza? Mas, enfim, essa é a nossa opinião, né, galera da Central. Mas qual que é a sua opinião, você que tá assistindo esse vídeo? Deixe ela nos comentários, bora debater sobre o Star Wars e o que vocês acham da Disney metendo o dedinho no Jedi Fallen Order, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim vocês não perdem nenhum dos nossos uploads, beleza, galera? Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu.